bora galera continuar agora é o que o desert vale né estamos quase em las vegas vale-da-morte ela de leite ainda estamos na califórnia ainda estado da califórnia bem grande o tayoga pés desert vale aqui é o vale da morte quem já ouviu falar desse problema caçadores de relíquia não acho que é um cara lá que sei lá é um os programas de americanos de reformar carro é muito bom alguns perderam a essência mas as cenas nunca então vamos lá e 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 O inimigo está pegando pesado no inimigo desse carro. Tem até um Shelby dele também. O Sender é maluco. Sai! Vamos lá para o próximo camada. Camero. Acho que vou tocar na Suíça. O Kremovic cansou aí. Vamos lá. Vamos lá. Passar direto do que ficar me estressando. Olha o tamanho da descida mano. Um carro subir isso aí no 1.0 não sobe. Desligou? Como é que é a descida cara? Carregado? Duvido. Não sobe. O pessoal vai ter que descer para o carro subir. Vamos lá. Vamos lá. ola mulher! E aí 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 Agora vou ter que usar, o objetivo era guardar, mas agora vou ter que usar porque deu aquela merda ali no começo Não estou perdendo! Especialmente! Mais uma vez, no caso! все é bom! Que mal é? Não estou perdendo! Sefan 1-0 é muito grande! Isso! É isso aí galera, mais uma parte concluída com o Camaro ZL1 na parada, esse V8 aqui é muito forte. Continua aí. Conta a memória mais ou menos, você não tá gravando. Vamos lá. Dez, espanha. Agora sim, vai rolar polícia. Código 3. Código 3. Roger that, what are we looking for? Target's in the Camaro ZL1. Esses caras são chatos pra caraca. Vai galera. Código 3. Voca ouita, create for backup. TEN-4%, estará com você brevemente. Enquanto. TEN-4, vamos com o Código 3. Veículo em cima, cobre-se. Eu tive o suficiente com esse cara, muda a taxa. Eu não acredito que esse cara ainda está indo. Eu não acredito que esse cara está indo. Eu não acredito que esse cara está indo. vamos lá essa daí já são os momentos finais isso aí, isso aí uma finalização concluída com sucesso vai ser aquela prova de tempo Nick e Mila aí eu falhei quem tava lá Nick tava lá no Nova York? Não, lá em São Francisco bom, ela tava no começo do jogo eu falei pra vocês que a gente ia ver ela depois ela aí ó dá uma mijada aqui calor lá faz calor pra caramba acho que já estamos em nevada já as duas usam Nissan 370Z né é, 370Z e o Jack ó só paquerando chegou até o óculos manda um beijinho opa ó Jack como é que fica Jack viu no Jack Jack o Jack o Jack o Jack viajando volta pra corrida Jack volta pra corrida Jack go 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 em Seu é talvez é o é é é as veras e é e para quem não conhece essa aqui ela já é a cidade de uma cidade de Ruguiga por causa de uma constituição muito emblemática do governo federal, para quem não conhece, Represa Rúbia, é, eu conheço um pouco da história de Las Vegas e da Represa Rúbia, Bom, Las Vegas é uma cidade que os trabalhadores na constituição da Represa Rúbia ergueram para poder se distrair depois do trabalho pensado que fizeram na Represa. Lá tinha tudo, jogo, belira, constituição, drogas, como tem hoje também. Bom, para quem não sabe, a Represa Rúbia foi uma... Os Estados Unidos estava precisando daquilo, dessa codificação, e também o país estava enfrentando uma crise econômica. É, acho que é isso mesmo, crise econômica, aí o governo, para poder dar trabalho para a galera, ele criou o projeto da Represa Rúbia, e botou um monte instantaneamente, e deu muito emprego. E, por isso que Las Vegas é o que é hoje. Para quem não sabe, Las Vegas fica no deserto, né? É, no deserto. Mas tem um probleminha. Ela fica... Ela fica... Apesar de ela ficar no deserto, ela fica no fundo de um vale. E quando chove muito, a cidade alaca. É, por isso que... É, por isso que tem projetos lá na cidade, lá de... Criar... Galerias de... Pra... Drenagem de água. E é isso aí. Eu não moro lá, mas eu sei de bastante coisa. Não moro... Assim como eu moro aqui, não sei de muita coisa. Mas o que eu sei... Tá bom. Continuamos aí, mais uma vitória. Nove minutos. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui.